Então eu até me esquecia de dizer que precisava que vocês seguissem o canal e que deixassem like porque parece que o algoritmo gosta dessas coisas e se o algoritmo gostar, nós ficamos todos contentes. Não, agora em jeito de falar mais a sério, parece que seguir o canal e subscrever é importante e pôr likes porque parece que isso ajuda também na dinâmica. Eu não costumo pedir isso porque me parece que é óbvio que quem goste vai seguir ao colocar o like mas também estou curioso para saber se eu referir que isto é importante tem algum impacto ou não. Vamos ver. Olá pessoal, aqui é Miquel Sousa do canal Os Jogos no Tabuleiro. Hoje este vídeo, tal como eu digo em muitos outros vídeos, é um vídeo especial e diferente. É um vídeo sobre algo que eu queria fazer há algum tempo e penso que aqui o canal do Youtube e as várias coisas que eu vou criando nas várias redes sociais já estão a chegar a uma escala que faz sentido falar disto. Então, é sobre a sustentabilidade deste tipo de projetos. Como muitos de vós imaginam ou sabem, todos estes projetos, eu diria que principalmente os que existem em Portugal, são feitos como atitudes e abordagens voluntárias. Ou seja, não é propriamente uma razão económica que nos leva a fazer este tipo de coisas. São, podem ser muitas motivações, mas normalmente são motivações ligadas à paixão pelo hobby, nisto do jogo de tabuleiro que se constitui como um hobby, como uma dinâmica entre pessoas que normalmente gostam de jogar e que gostam depois de falar e abordar e explorar todo o mundo, todo o produto, quer a parte social, quer a parte do produto, do jogo em si, e depois acabam por criar os seus conteúdos. No entanto, com a passagem do tempo e à medida que nós vamos fazendo mais, isto dá-nos a vontade de querer continuar a melhorar. E para melhorar, obviamente, precisamos de recursos. Porque a criação de conteúdos, pelo menos em Portugal, não é sustentável ao ponto de se poder pagar a si própria. E o que é que eu quero dizer com isto de pagar a si própria? Estamos a falar de pagar, por exemplo, os equipamentos, para poder ter um melhor som, por exemplo, microfones, as câmaras com boa qualidade, termos um bom ambiente, bem iluminado, um bom enquadramento, para podermos fazer as coisas e depois ter algo que é também muito dispendioso, que são os próprios jogos. E quando queremos começar a fazer, ou querer abordar os jogos que são os principais jogos internacionais, aqueles que são os melhores, podemos sempre questionar isto, não é? Os melhores dentro de cada categoria, de cada tipo, os mais recentes, aqueles que se destacam pelos mais diversos motivos, o custo é brutal, começa a ser imenso. Portanto, estar constantemente a criar conteúdos, custa muito o dinheiro. Uma das vantagens que eu e muitos outros, como eu, fazemos isto, é que nós usamos os jogos que nós compramos para o nosso proveito, para o nosso benefício, para criar, então, estes conteúdos. Isto acaba por, pelo menos, permitir ou ajudar numa fase inicial. Mas, à medida em que nós queremos continuar a acompanhar a indústria, torna-se muito, muito difícil começar a fazer este tipo de coisas e continuar a acompanhar. Para nós, que produzimos conteúdo em português de Portugal, isto é ainda mais difícil, uma vez que, claro que podemos sempre questionar a qualidade daquilo que nós fazemos, o que pode ser, pode não ser o suficiente para justificar ter muitas visualizações, ou muitos seguidores, ou lá o que for. No entanto, por exemplo, no Brasil, eu imagino que possa ser mais sustentável e até poderá haver quem acaba por viver disto. Cá em Portugal, eu diria que é impossível, no estado em que as coisas estão, e mesmo quem crie conteúdos internacionais, não são todos que conseguem dedicar-se em pleno a isso. Há casos, mas sabemos que não são todos, é mesmo uma minoria. Isto para dizer que isto não é sustentável por si e todos temos que dar aqui algum investimento nosso pessoal para fazer com que isto possa continuar a acontecer. Toda esta conversa para quê? Eu diria que é para abrir um pouco o jogo. Porquê? Porque aconteceu uma coisa esta semana que penso que vai ser importante aqui para o canal. É mais simbólico do que propriamente um impacto muito grande, mas revela algumas das possibilidades que nós temos. A partir de agora, o canal Aqui Jogos no Tabuleiro vai ser apoiado diretamente pelo Jogamos Una, que é uma loja espanhola onde eu já comprei várias coisas e foi através de uma conversa, por causa de apoio ao cliente, de um produto que tinha vindo errado, não era aquele, mas que depois foi solucionado, acabou por surgir as condições para perguntar se eles queriam colaborar comigo, uma vez que se mostraram tão prestáveis a lidar com aquela situação em casos em que algumas lojas não lidam daquela maneira e surgiu a possibilidade, eles deram uma possibilidade de poder ir escolher um jogo por mês ou ter uns vales de desconto diretos para adquirir novos jogos. Ou seja, não é um financiamento direto, mas é uma ajuda para, por exemplo, ter aqui mais jogos para divulgar. E também o programa de afiliados, que eu vou pôr aqui o link depois, que se vocês aderirem, vocês ganham um benefício, eu também ganho na loja para poder ter outros tipos de descontos. E notar que para nós em Portugal é uma loja interessante, porque ela é online e ela permite entregar em Portugal, e penso que são, talvez, mas tenho quase a certeza, que são acima dos 40 euros, não pegamos portes de vivo, que é uma coisa sempre importante e cada vez mais importante nos dias que ocorrem. Mas face a esta publicidade, isto é um enquadramento para justificar a razão de ser deste vídeo. E para demonstrar outras coisas também, por exemplo, se repararam, o canal do YouTube aqui, os jogos no tabuleiro, tem também publicidades, que são coisas mais ou menos automáticas, geradas pelo YouTube, quando chegamos a um certo nível, a um certo estatuto, podemos ativar isso e podemos começar, supostamente, a receber dinheiro. No entanto, o valor real disto é muito pouco. Posso-vos dizer que do valor que o canal está a receber, é possível, então, comprar um jogo por ano. Portanto, não dá para mais do que isto, mas já é uma boa ajuda. Tal como a ajuda, as ajudas que, por exemplo, algumas editoras dão diretamente, e aí, através dos jogos que vão enviando, alguns que eu peço, ou vejo se é possível, outros que, voluntariamente, me enviam, porque acham que vai encaixar no tipo de conteúdo, porque eu tendo a escolher um certo tipo de jogos para trazer aqui, normalmente são jogos um pouco mais complexos, ou, então, jogos que se destacam por qualquer inovação específica dentro daquilo que vai ser produzido globalmente. E aqui, obviamente, tem que destacar as editoras que mais têm ajudado nisto. Por exemplo, aqui em Portugal, Advir costuma-me enviar a maior parte dos jogos que eu vou pedindo, que acho que encaixam aqui no canal. A Pitágoras vai-me enviando também a grande parte dos seus jogos, uma vez que, pelo tema da cultura portuguesa, quase todos entram aqui naquele tipo de jogos que eu quero também abordar. A própria Mebo também vai enviando muita coisa. Aí eu vou selecionando, provavelmente, alguns dos jogos, porque eles têm uma gama muito grande, e alguns não, eu diria que não se encaixam bem no conteúdo que eu faço aqui, mas muitos outros sim. Também, por exemplo, a Cards Lab enviou-me o seu último jogo, e eu acho que foi muito bom, encaixou, o Zoo Keepers, encaixou muito bem aqui no contexto do canal. Também, a Diver Centro, a Diver de Coimbra, também me faz alguns descontos, que me vão ajudando também a ter alguns jogos internacionais também. E depois, também, editoras internacionais que estão a começar a ajudar. Por exemplo, a Kayanta Games, que me mandou o Obsession, a Fiorland, que me mandou o Ark Nova, e, em princípio, eu vou receber mais deles, e outras que eu ainda não vou revelar, mas que me vão também enviar jogos, que está já mais ou menos combinado, para apoiar aqui o canal, mas também para me apoiar a mim, enquanto investigador de jogos, que preciso de ter os jogos. E muitas pessoas também me perguntam, então, mas porquê compras tantos jogos? Estás sempre a comprar jogos, não os consegues jogar? É por isso mesmo, porque eu, por vezes, preciso deles, e preciso-os ter como objeto para os analisar em detalhe, para os projetos de investigação e para alguns projetos de series games que eu vou criando. Portanto, eu preciso-os ter, e, por vezes, não sei exatamente quando vão ser precisos, mas convém eu tê-los perto para poder trabalhar neles quando for necessário. Essa também é uma das razões, e por isso é que eu consigo também ter aqui algum, talvez, mais material do que é habitual para poder trabalhar e para criar conteúdos. No entanto, é dispendioso, e estas ajudas, lá está, ajudam, de facto, a poder continuar aqui com este projeto, que não dá dinheiro, diretamente, mas dá muito prazer, e quantos mais recursos eu puder ter para criar isto, que acaba por ser também uma partilha, daí eu também relacionar com os ditos conteúdos de investigação e de projetos e de formações que vou dando, eu tento criar aqui também algo para devolver, e para devolver porquê? Porque, para além destes apoios todos, também há apoios de, agora, no próprio canal de YouTube, no YouTube permite haver uns afiliados, é uma espécie de categoria, em que vocês podem ser apoiantes e diretos do canal. Tenho dois apoiantes, já é bom, acho que é bom, agradeço pelo vosso apoio, e também há uma possibilidade que eu tenho aderido, embora acho que aquilo ainda não está a funcionar, que é o Coffee, vocês podem oferecer um café para apoiar também aqui o projeto. Portanto, este vídeo de hoje era para tentar ser o mais aberto possível, fazer aqui um jogo aberto, daquilo que têm sido os apoios que tenho recebido para continuar com este projeto, mas também para demonstrar que eu pretendo continuar a ser o máximo dizendo possível. Ou seja, eu normalmente não faço vídeos a dizer mal de jogos, não tenho esse hábito, até porque não tenho tempo para fazer isso, e o facto do tempo também é dinheiro, mas não me parece que seja sequer viável, na realidade portuguesa, pensar sequer na possibilidade de começar a trabalhar diretamente isto e isto de pagar o nosso tempo. Isso não está, não é sequer uma opção. Mas, acima de tudo, eu não gosto de falar mal de jogos pelo tempo que gasto, mas posso fazer críticas, normalmente englobado, noutros assuntos, mas eu vou tentar ter a isenção e vou tentar trazer só os jogos aqui que eu acho que merecem ser destacados e vou referindo-os nos vários tipos de conteúdos que eu vou criar. Não é só os tutoriais e análises, eu penso que isso é redutor, eu tento alargar um pouco mais o leque, fazendo as análises em 3 minutos, fazendo os unboxings, fazendo os tops globais, referindo os jogos em pack, em grupo, fazendo abordagens do lado sério ou do lado educativo que o jogo pode ter ou o tipo de conteúdo que ele aborda, eu tento fazer essa diversificação de conteúdos e não fazer apenas o tutorial e análise. Ou seja, não é só porque o jogo tem o tutorial e análise que eu acho que aquele jogo é o melhor jogo do mundo ou que deve ser destacado só por isso. Não. Todos os jogos que eu vou referindo nos vários conteúdos são importantes. Isto para reforçar então que eu quero continuar com esta independência e obviamente não terei problemas em referir ou ignorar um jogo que eu acho que não encaixa naquilo que eu acho que deve ser referido, deve ser divulgado. Não também que o que eu acho deva ser lei ou deva ser um canon ou uma doutrina ou sequer um dogma, nada disso. É a minha opinião. Eu tento reforçar sempre esse lado subjetivo e quem nunca explicou um jogo a muitas pessoas que não diga que nunca se engana. Não, enganamos sempre. Eu estou-me constantemente a enganar quer no modo como explico os jogos quer nas próprias opiniões. Por isso, este é quase com um vídeo de reflexão para assinalar o início do apoio do Jogamos Juna da loja o que é uma vantagem de ser uma loja portanto eu não tenho compromisso com nenhum tipo de jogo ou nenhuma editora em particular mas para referir que apesar de tudo, apesar do voluntariado é importante ter estes apoios para continuar a melhorar e tentar pelo menos aspirar a ter mais qualidade nos conteúdos e ter mais diversificação e mais oferta de coisas para vos poder mostrar mas sendo que um dos aspectos também importantes é a interação convosco e tudo aquilo que vocês devolvem também nos comentários nas sugestões para melhorar e para tentar criar que isto seja um bocadinho mais colaborativo porque no fundo estamos a falar de um hobby que é um hobby coletivo e nós sabemos que aquilo que motiva mais as pessoas a jogar estes jogos é o fenómeno social e as interações sociais então vá espero que tenha sido útil e que eu e todos os outros criadores de conteúdos possam continuar a ser apoiados para continuarmos a fazer este trabalho que no fundo não é um trabalho é um voluntariado uma dedicação e sabemos como também nos jogos se nós tivermos recursos conseguimos fazer mais opções e temos mais opções então vá adeus e temos mais opções Tchau, tchau.